oi galera testado de aprovado já estamos aqui no rio paraíba mais uma vez fazendo um vídeo para vocês deu o primeiro lanço aqui para inaugurar uma tarrafa que veio de surubim o meu amigo Cício que fez mais uma mais uma mais uma tarrafa para mim aí e ficou aprovado viu E aí olha galera dois dois já saiu eu vou correr meu pai ali daqui a pouco eu passo ele que ele tá trocando de roupa ali tomar o Betão hoje e hoje é para nós fazer inveja atingir viu hoje é para nós fazer inveja atingir pegar uma pedra de quebra viu vamos tirar os bichos ali agora olha para que coisa linda no Rio de Paraíba no Rio de Paraíba não tem um trapinho gordo dessa ou não Mel e quem tá na gravação é o campeão Samuel cuida aí o velho também vai pegar uma piabinha hoje galera o Betão tá ali ajeitando uma rede ali ó e aí Beto estamos para o carro que liga esse golado você é do caldo olha que liga você mostra aí pai a mercadoria e aí olha 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 tão gordo para o tomago é manteiga filato de quanto pai o velho macho o assado tá garantido galera viu olha só que não o pai olha olha o outro aí ó o outro não o do que tá ali ó que a benzeira que a benzeira inaugureira hoje valeu vocês por esse presente isso mais uma e essa máquina tá aí aí manda um alô aí para a galera chama velhudo o velho macho tá mais para ir para o carro hoje olha ih tá aprovado pai primeira primeira ó e hoje nós vamos botar pegado no Rio de Paraíba viu galera olha lá a serra de buqueirão nós estamos aqui hoje em miúdo bem perto de miúdo quem sabe aqui na parte nós estamos aqui hoje nessa segunda-feira aqui em miúdo aqui na parte ó dia rico dia maravilhoso de hoje ó já tem para nós fazer o gol goleiro viu o assadinho já a gente vai dar um grão dele e se a pai tu vai prender o Cesarinho para o Rio de Paraíba não tá desafiando eu viu Cesarinho Cesarinho é bocado mas joga tá rapaz demais Cesarinho joga pai joga tá rapaz demais cuida galera nós viemos aqui agora vamos comer um peixinho aqui assado agora vai cair vai cair vai cair atrapa no espeto agora é no fogo é no espeto olha aí Tilinho bucho d'água isso é é com é com você é com dois quilos e a sorte galera vai ser um amigo que Beto tem ali no caminho para nós pegar um peixinho lá nós vamos botar uma pegada lá o velho macho o velho macho tem dinheiro na bandeira até a gente tem dinheiro na bandeira não vira ganhão não ah pois tem mais de 3 vinho com pontaneiro na bandeira e ela ainda é bandeira aí é oferece a avó aí quero oferecer esse peixe aqui a minha avó viu o velho macho é assim é um preto isso aí como é o nome desse peixe aí cara preto isso ensina a galera aí que daqui uns dias você vai vai ser pescador aí vio olha como é que está ficando na lavareira tem uma coisa vio olha eita bicha na moda vio Chega aí que tu fica bom na hora de comer um negócio desse, olha. Eu tirei mais de meio quilo de banha dela. Tirei mais de meio quilo dela. Tirei mais de meio quilo dela de banha. De banha? De banha dessa comatão. Dessa comatão, pai. Essa que está aqui? Olha a banha aqui. Olha, olha, olha. Você vai fazer o que? Derretei? Vou levar essa carne com a banha dela. Eita! Dessa comatão aqui? Foi meio quilo. Mais de meio quilo. Ô, velho, moço! 700 gramas. Viu? Cuida, galera. Vem cá, eu dei um lanço aqui agora. Vem cá, filho. Mostra aqui, senhor. Vem cá, velho. Vem cá. Eu dei um lanço aqui agora. Vem cá, o Calambarinho. Ó. Que céu ruim para a Abençoada. Vem cá, ó. Mostra aqui, Andrejista. Eita, Reduro! Que diabos. Desculpa. Isso é o que foi que eu botei aqui agora. Ó, velho. Como é que está aqui? Um migacinho. Olha aqui, ó. Olha. Olha. Vem cá, Samuel. 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 Que preguiça da família. O cara botar uma por uma aqui é foda, não é? Botar uma por uma aqui é doce. Papai, esse é para Tilinho e Bustabo, viu? Meu amigo Tilinho. Era, Tilinho. Foi, Tilinho. Só de gasta da gota, viu? Só de bomba, só de bomba. Era, Tilinho e Guia. Era. Era o campo, hein? Tilinho e Guia. Acabou-se. Cana demais. Meu amigo, vai. Ex-amigo, já morreu. Ex-amigo. Ex-amigo, meu amigo. É cliente, amigo. Olha, olha aí. Olha o chão como é que está ficando aí. Quanta rapada que sobra. Ex-amigo. Tô. 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 Tô, velho. Tô. Batata aqui. Batata aqui. Batata aqui. Batata aqui. Batata aqui. Batata aqui. Isso aqui. Uma piabinha dessa aqui com a batata, hein? Rebolido, mãe. Aí eu morri com uma papelinha de batata. Ei, e sai o Tilinho nesse nosso. Olha. Do lado do bebim não está aqui, ó. Eu estou aqui. Outro aqui. Olha. Sai o Tilinho nessa coisa. Eu estava no bebim aqui, ó. Eu vi, Tilinho. Vai para o Toutinho. Eu estou lá. Eu estou lá. Eu estou lá. Tem outro bebim aqui, ó. Tem outro bebim aqui, ó. Tem um bebão aqui. Olha aí o bebão. Olha aí, peixão. Olha aí. E aí? Isso aí é o meu filho. Fim de carreira. Ô, filho. Eu estava querendo o filho de carreira. Vixe, perto da cova. Está com o pé na cova, cara. Acabou. Acabou. Olha aí, ó. Aquele ali não tem futuro mais não. Tem, perdeu meu amigo lá. Perdemos nosso amigo. Vamos embora mais um rescador, galera. Antes ele do que eu. Lapa, antes ele do que nós. É mesmo eu vou querer isso. Eu vou querer. Isso foi só assim, viu? Cuida, galera. Que nós vamos tratar agora. Chama. Vamos embora. Pronto. Cuida, quer ver dia? As cobreram, mano. Quero uma carreira da simbola, viu? Quero aqui mais não. Quero abertura. Elas não querem ração mais não. Até que o caralho não está baixo. Aqui que são. Vai, Liguinho. Liguinho, agora é chum, meu. Porra. Está morrendo, pô. Porra do Liguinho. Elas correndo, galera. Cuida. Aqui é desse jeito aí Aqui, ó Pega o direita, pega atenção Pega o direita aí Tá bom, tô lindo Tá saindo aqui lá da moto Tá sucomendo Tem que pagar uma paizada aqui, né Olha galera, isso é Nem mais perto, eu gosto bem direitinho aqui Para a galera vir aqui Oh, é duro Agora é isso aí Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só de atarrafa pra galera ver. É, olha aí, ó. Ixi. Bicho, ele laçou um pirarugou, velho. Ia falar, ele laçou de novo, né? Só de atarrafa pra galera ver. Olha aí. E é porque a atarrafa é grande, viu? Tarrafa de 3 metros e meio. Olha assim, essa inauguração da tua atarrafa aí, viz. Ficou um porri e depois vinha máquina essa barragem aqui. O daqui é mais gorda e maior, viz. É. Pera que Deus, viu, meu amigo? Vamos dar um troco pra ela ficar aí, ó. Dá mais de jeito que eu acho. Não, tá bom. É, esse aqui é a flor, né, bota? Venha, gente, eu sou um amarelão galego. Não, não sei o que você quer, amor. São de uma malera. É isso que tá rascando. Aqui é o quanto de dar um ronço aqui, disse. Será que pegou alguma coisa? Não, não sei o que há, então está aqui, né? Eita! Ei! Matilapada! Isso é um grande também! Olha a vassalinha! Olha aí! O velho pegou! Cadê o anzózinho? Perdeu o anzó e foi! Eita! Pega aí! Não pega mais nada! Agora é isso, amigo! O homem pesca, viu? É pesquisa esportiva agora, moço! Você tá pegando o anzóia? Não, ele pegou o anzó! Olha aí! O cara pega o peixe na ponta da linha! Ele pega na ponta da vara! E assim agora? Tem conseguido dar uma coisa aqui? Tem! Consegui dar um bicho desse! Dois e meio! Três quilos de filhão! Tem certeza? Dá três quilos! Três quilos! Não dá mais uma coisinha não! Porque eu tô vendo a vara tão envergada! E a vara do Ivará pra poder aguentar! É duas! Eu botei de moço! Ô Beto! E a pescada, Beto? Tá pescando? Olha! Olha aqui, ó! Como é que não tá? Só falta um bustego aqui, finado! Só falta um finado aqui! Ele tá morto! Tá morto! Ele morreu! Só morra no meio de semana! Porque ele não vai ter por ele não! No meio de semana, viu? Ele só pode morrer! Que hoje eu vou por ele! Vamos ajeitar aqui, galera! Que a bocada tá aqui assim, ó! Ele morreu no meio de semana! Acabou! Com o amigo que vai dar! Ah! Vira, você pulei!